Exposição sobre Ufologia em São Tomé das Letras, dias 15 e 16 de novembro, das 9 às 17 horas, no Receptivo Turístico. Exposição de fotos e informações sobre as atividades do Grupo de Pesquisas Ufológicas. Ufologia Mundial e a Causística Ufológica de São Tomé das Letras. Presença do ufólogo Alexandre Calandra. Entrada gratuita. Organização, Grupo de Pesquisas Ufológicas de Campinas. Apoio, Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê.